Espiritismo Sem Mistério Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos e você sabe que estamos abordando já diversas questões, estamos já mais da metade do Livro dos Espíritos falando sobre a lei da adoração, adoração sim, existe essa lei, lei da adoração existe sim e para você conhecer um pouco melhor, você poderá acessar inclusive os programas anteriores onde nós já iniciamos todo esse tema e tudo isso é muito bonito você vai ver na nossa entrada a questão de nós sabermos, nós já falamos inclusive a respeito disso na prece quando falamos sobre esse tema, que a prece, na prece nós podemos pedir, agradecer e louvar e a lei da adoração também vai abordar um pouco dessas questões porque a importância da adoração, o que é isso e o que toda essa espiritualidade está abordando especificamente neste capítulo então, para quem não me conhece, eu sou Solange Sawan Godoy junto com o nosso querido André Luiz Ruiz Olá Solange, olá queridas irmãs, queridos amigos essa é uma oportunidade muito boa para podermos trabalhar aquilo que representa a nossa ligação com a divindade compreendendo que isso se trata de uma lei essa lei, quando nós a conhecemos, permite que nós saibamos como nos comportar de que forma nos ligarmos a Deus e às vezes, tirar aquele padrão ritualístico, mentiroso porque muitas vezes as pessoas fazem sinais participam de cerimônias mecanicamente repetem frases que estão sendo escritas para você ler e acham que isso é tudo o que se precisa fazer para falar com Deus então, na doutrina espírita, nós encontramos um outro processo aquele mesmo que Jesus ensinou como falar com Deus autenticamente isolados ou em coletividade mas de uma forma espontânea e sincera por isso, existem sim recomendações que nos ajudarão a ter esse contato com a divindade de uma forma muito melhor e é isso que na lei de adoração que nós estamos abordando aqui nós vamos encontrar então, a Solange vai começar conosco com o primeiro slide que é aquele que está ilustrando esta lei de adoração vamos ver? aí vocês já estão vendo nessas belas imagens a imagem central como representação da luz divina dessa harmonia essa beleza essa emanação divina sobre todos nós e depois acompanhando as mãos que estão unidas solicitando, pedindo o amparo divino do lado esquerdo do seu lado direito você vai ver as mãos postas como alguém que está a agradecer a se conectar com a divindade e na parte de baixo as pessoas com os braços abertos agradecendo a todas essas belezas louvando louvando a Deus a todas essas belezas que nós podemos desfrutar aqui na Terra esse louvar que está se referindo Solange está nas duas imagens de baixo representando a nossa ligação com a Terra a planta que cresce o alimento que vem da vida as nuvens que trazem a chuva o sol que traz o calor tudo isso são maneiras de nós agradecermos ao Criador então por essas imagens que você está vendo nós temos o que? o foco divino representado poeticamente por essa escada de nuvens e a esquerda o pedido a direita superior a oração da nossa da nossa do nossa gratidão e embaixo os dois que estão agradecendo e louvando as belezas da natureza então são imagens para simbolizar aquilo que a lei de adoração representa para nós então agora depois de nós voltarmos a ver essas imagens tão tocantes nós vamos para o primeiro slide de hoje que vai falar de uma coisa interessante na pergunta 667 do livro dos espíritos vamos ver? vamos lá porque o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais divulgadas embora falsa? veja só o politeísmo que é a união de duas palavras teísmo que é a nossa crença em Deus e poli que é a multiplicidade então a pergunta que Kardec faz é por que que aquelas religiões que acreditam em muitos deuses que fazem deuses de todas as coisas da natureza dos animais que utilizam os nomes mais variados para representar divindades de todos os padrões por que que elas são as mais antigas as mais difundidas ao longo da história humana apesar de serem falsas? é a pergunta de Kardec Kardec não dá moleza para os espíritos Kardec como está querendo dizer vocês estão dizendo que o monoteísmo aquela coisa de louvar a Deus mas veja só desde que o homem é homem ele adora a chuva o trovão o raio o fogo depois os politeístas nas diversas religiões antigas com outras divindades e como é que vocês explicam isso? apesar de ser falsa por que que tanta gente sempre na história humana se relacionou com a divindade através de múltiplos deuses? agora então Kardec botou os espíritos na parede vamos ver como é que os espíritos saem disso? vamos ver a resposta o pensamento de um Deus único não poderia ser no homem se não o resultado do desenvolvimento de suas ideias incapaz em sua ignorância de conceber um ser imaterial sem forma determinada agindo sobre a matéria deu-lhe os atributos da natureza corporal quer dizer uma forma e uma aparência e desde então tudo o que lhe parecia ultrapassar as proporções da inteligência vulgar era para ele uma divindade tudo o que não compreendia devia ser obra de uma força sobrenatural e daí a crença em tantas potências distintas da qual via os efeitos não havia senão um passo até aí veja só nós estamos vendo que os espiritistas estão explicando como que a natureza humana ainda despreparada para compreender as realidades da divindade buscou representar essas forças que eram maiores do que ele dando a cada uma dessas situações o status de uma divindade nós vamos ver nós vamos ver um período fetichista na história do desenvolvimento antropológico em que o homem acredita que todas as coisas que são maiores do que ele são consideradas deuses que estarão determinando o seu destino então ele precisa do sol precisa da chuva precisa do vento precisa do claro do escuro então para cada uma dessas forças que ele não domina e que ele não compreende ele se sentia inferior frágil e isso faz com que o homem naquela condição eleja na sua maneira de interpretar as coisas para cada uma dessas forças uma divindade específica e isso os espíritos estão informando nessas duas primeiras partes da resposta à pergunta de kardec mas nós vamos ver ainda o slide que na sequência termina a resposta dos espíritos a Solange vai ler para nós mas em todos os tempos houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior e se elevaram ao pensamento de um deus único ou seja nós vemos que mesmo entre aqueles homens que tinham aquele tipo de pensamento sempre houve homens mais esclarecidos homens que raciocinavam sobre essa impossibilidade de como que pode ser tantos deuses cuidando da criação cuidando de todas as coisas havia uma vamos dizer assim uma confusão um excesso esses deuses isso não poderia ser obra de diversos deuses ou dessa ou que tudo aquilo que os homens achavam que eram divindades então esses homens já tinham uma noção de que havia um deus responsável um deus mais elevado que coordenava todo esse processo um deus único essa visão inclusive apesar de na Grécia nós encontrarmos vários deuses nós vamos sempre já no tempo dos antigos a visão de Zeus que coordenava todas as coisas mas com o avanço do raciocínio com o amadurecimento dessa noção lógica os homens mais cultos e mais preparados espiritualmente de cada época apesar da coletividade estar atribuindo a diversos deuses cada uma das ocorrências da natureza estes homens sabiam que é impossível governar todas as coisas cada um fazendo a sua vontade esse era um dos problemas da da geologia grega os muitos deuses entravam em conflito na história da mitologia grega nós vamos ver deuses alguns passando a perna nos outros outros roubando o poder dos outros outros se unindo aos humanos para fazer filhos ou seja uma bagunça porém se isso é uma noção alegórica para os mais sábios para o povão resolver os seus problemas e também ao chegarmos na civilização bomana nós vamos encontrar inúmeros deuses com seus diversos tempos coisa que também no Egito existia porém há por detrás aqueles que já sabem que há uma unidade que governa todas as coisas e esta unidade aos homens mais esclarecidos era justamente aquela que representasse a força soberana aquela que dirigia tudo de onde então vai surgindo com o amadurecimento do pensamento essa ideia monolítica coesa de um único Deus fazendo com que todas as leis funcionem e obviamente as entidades inferiores à divindade cooperando para que tudo se estruture para que tudo funcione então os espíritos estão dizendo que isto que Kardec está apontando que era uma verdade foi em função da deficiência de compreensão dos homens daqueles períodos mas dos homens vulgares da grande massa enquanto que já naquele período naqueles tempos antigos alguns homens já faziam ideia dessa unidade né Solange? é isso mesmo e eu me lembro André também de um livro bonito falando sobre essa questão da mudança da divindade do politeísmo para o monoteísmo tem um livro muito bonito do Lúcio se chama Os Rochedos Rochedos São de Areia onde narra uma situação em que o faraó Amenhotep se não me engano Akenaton perdão Akenaton ele procura já com aquela visão do Deus Sol de um Deus único ele procura unificar os deuses e é uma história muito bonita que Lúcio nos conta através da mediunidade de André Luiz Ruiz é uma obra muito bonita se você quiser se aprofundar conhecer um pouco desse período e naturalmente essa civilização egípcia na época governada e comandada por Akenaton ela passa por uma crise muito grande porque é uma ruptura é uma ruptura de todas as tradições ancestrais onde muitos deuses muitos sacerdotes todos eles dizem fazer um negócio de vida quando Akenaton elege um Deus superior a todos e impõe a todo o Egito a necessidade de se submeter ao Deus Ra Amon Ra e é claro é o faraó que manda mas nem todos os sacerdotes fazem o que ele pede alguns fingem alguns aceitam para fazerem de conta que estão apoiando mas por debaixo vão solapando vão induzindo a população ignorante a terem medo dessa outra visão mas era o primeiro esforço que nós temos notícia de se concentrar em um único Deus a reverência a nossa ligação e obviamente encontrou todos os obstáculos que nós conhecemos e que Lúcio relata desta obra tão bela uma das obras mais bonitas que o Lúcio escreveu e que você poderá acompanhar caso tenha interesse nesse assunto nesta época que é o livro Os Rochedos são de areia editado pela editora Ide da cidade de Araras mas nós vamos dar continuidade porque apesar de estarmos hoje trabalhando com apenas duas questões nós vamos ter opinião de Kardec abordando esses temas para a nossa reflexão vamos então a pergunta 668 na sequência dessa que nós já lemos Os fenômenos espíritas tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo não fizeram crer na pluralidade dos deuses? Veja que pergunta inteligente que Kardec está fazendo ele reconhece que a realidade da intercomunicação entre homens e almas é um fenômeno milenar é um fenômeno da natureza humana desde que o homem é homem lá na caverna ele já estabelece contato conexão com essas forças sublimes essas forças superiores ou essa dimensão imaterial então Kardec tendo essa afirmação que a doutrina espírita oferece de que os homens sempre estiveram em uma correlação com entidades invisíveis e que eventualmente se manifestavam hora aqui hora lá ensinando coisas fazendo a pessoa sonhar ou dando provas da sua existência ele pergunta se essa fenomenologia dos espíritos com os homens não ajudou a mente humana a imaginar que de verdade ao invés de um único Deus havia muitos cada um fazendo alguma coisa cada um se manifestando de alguma forma nós vamos ver por exemplo citando a Grécia novamente que os os homens daquele tempo os líderes os que tomavam conta da evolução de suas comunidades eles iam ouvir os oráculos através de médios que eles chamavam de pitonisas ou de ou de pessoas que eram representantes dos seres imateriais que ficavam em alguns cenáculos específicos às vezes dentro de ambientes tomados por gases sulfurosos que muitos dos estudiosos atuais dizem que induziam a alucinações ou seja a relação dos gregos com os seres desencarnados vem de longa data a mesma coisa vamos encontrar entre os egípcios entre os romanos eles também tinham ligações com os seres de outras vibrações de outras dimensões faziam contatos com estes seres mas vamos encontrar entre os hebreus os hebreus vão pesquisar o que os espíritos desejam a pitonisa de Endor que está lá no Velho Testamento no livro de Samuel vai ser chamada por Saúl a trazer Samuel do túmulo para ouvir-lhe a informação que o próprio Saúl tinha proibido proibido aos homens de Israel que fossem em busca desses fenômenos e então a pitonisa de Endor que está lá na Bíblia ela se manifesta ao rei disfarçado e diz a ele você está querendo que eu infinja a lei para depois você me matar porque eu estou infringindo a lei e ele descoberto por estar diante de uma pessoa que tinha conhecimentos esotéricos vamos dizer assim diz você pode fazer todo o processo que nada vai te acontecer eu garanto a você e então depois da garantia do rei que agora fora descoberto pela própria médium ela diz que vê sair lá de baixo um ser que fora invocado e que era o rei que havia morrido e que vem responder ao rei atual sobre as questões ligadas aos seus desejos de expansão de guerras então você vê que também lá na época antes de Cristo nas escrituras bíblicas do Velho Testamento vão ser encontradas estas realidades a realidade da transcendência da ligação dos espíritos com os homens e da utilização de veículos mais sensíveis como pessoas que tinham poderes até então chamados sobrenaturais de entrarem em comunicação de sentirem de verem de ouvirem de terem sonhos e isso gerou inclusive na época mais moderna aqueles trágicos eventos seja da inquisição quando as pessoas eram acusadas de bruxaria seja no período mais moderno da caça às bruxas mesmo que nós temos em Salém que temos na Europa quantas eram acusadas de feitiçaria e morriam na fogueira aquelas que faziam as pesquisas da alquimia para buscar a pedra filosofal tudo isso na história humana estava envolto nesse alo de mistério que ligava os seres a essas outras dimensões portanto Kardec faz essa pergunta lastreado em um grande histórico de eventos e ele quer então perguntar aos espíritos será que essa potencialidade humana essa força de conectarmos com o mundo invisível não ajudou a mente dos povos da época a pensar que havia então deuses variados que respondiam segundo seus interesses aos grupos que os consultavam que pergunta inteligente não é que pergunta profunda e agora a gente vai ver a resposta que os espíritos dão a essa indagação vamos lá sem dúvida porque os homens chamando Deus tudo que era sobre humano os espíritos eram deuses para eles e é por isso que quando um homem se distinguia entre todos os outros por suas ações seu gênio ou por um poder oculto incompreendido pelo vulgo faziam-no um Deus e se lhe rendia um culto depois de sua morte então aqui nós vemos que sem dúvida como André disse todos esses fenômenos faziam com que fizeram com que os homens acreditassem que eventualmente havia diversos deuses mas aqui como a resposta segue adiante quando um homem se distinguia naquela massa por algo que era desconhecido dos demais por algo que era que as pessoas não compreendiam por exemplo esses fenômenos mediúnicos que o André citou que na verdade eram fenômenos mediúnicos esses médiums antigos que eram intérpretes da espiritualidade eles como tinham um poder além da normalidade além das pessoas comuns eles acabavam sendo endeusados por isso se transformavam deuses principalmente depois da sua morte por causa dessa capacidade isso aconteceu e é interessante que a gente observe isso Solante porque os homens de então por desconhecerem as leis da natureza eles acreditavam que aqueles seres que tivessem poderes mais exuberantes eram realmente representantes dessas forças e isto gerava neles uma situação muito assim temerosa quando eles podiam eles se livravam dessas pessoas mas quando não podiam eles se aliavam a elas há uma história muito interessante que não tem nada a ver com mediunidade mas que envolve o conhecimento há um uma história se não me engano na história na vida de Cristóvão Colombo que tinha a noção de que em determinado dia do ano em determinado horário ia haver um eclipse como é isso que aconteceu agora há pouco tempo e ele disse que as pessoas que estavam se revoltando contra ele estariam submetidas ao poder que ele tinha e que ele faria o sol desaparecer para que as pessoas vissem como ele era poderoso e então os indígenas da região que eram insubmissos tendo recebido essa ameaça dizendo que em tal dia em tal horário ele ia fazer o sol sumir quando de verdade acontece esse eclipse que já era conhecido do almirante por causa das posições das estrelas dos fenômenos celestes na verdade começam a vê-lo como um poderoso homem que devia ser obedecido que tinha que ser cultuado e com isso ele consegue aquilo que ele precisava da participação amistosa destes povos com receio de que ele fizesse o sol desaparecer para sempre não é? veja só naturalmente ele não está usando um fenômeno mediúnico mas há muitas pessoas que possibilitando-se em conversar em sentir a presença espiritual tendo lampejos que demonstrem circunstâncias envolvendo a vida de pessoas que ele não conhecia mas que ele pode revelar ficam então assim vistas como seres muito importantes muito especiais e aqui na resposta Kardec faz uma referência uma pergunta 603 põe de novo na tela o último slide vocês vão ver lá olha lá olha sem dúvida porque os homens chamando Deus tudo o que era sobre-humano os espíritos eram deuses para eles e é por isso que quando um homem se distinguia entre todos os outros por suas ações seu gênio ou por um poder oculto incompreendido pelo vulgo faziam-no um Deus que se lhe rendia oculto depois de sua morte e aí ele manda para a pergunta 603 a pergunta 603 nós já estudamos há um tempo atrás Kardec está tratando dos espíritos dos reinos animais e ela é a seguinte olha nos mundos superiores os animais conhecem a Deus é a pergunta e a resposta é esta aqui não lá o homem é um Deus para eles como no passado os espíritos foram deuses para os homens ou seja já lá na pergunta falando dos reinos os espíritos já estão afirmando que no passado também esses espíritos que tinham esse poder de adivinhar de dizer as coisas de preparar as pessoas para o que viria também eram tidos como deuses para os homens ignorantes daquele tempo isso é uma coisa muito interessante porque até hoje há pessoas que se valem de certos potenciais mediúnicos que são ignorados pelos outros para justamente impressionar ou para obter vantagens ou para fazer prognósticos o que nós encontramos constantemente em nossa sociedade os ledores de sorte os opinadores sobre o destino dos outros sempre procurados para dizer a você tudo o que você quer saber tem aquelas aqueles cartazes em postes em paredes telefone num número tal vidente fulana de tal diz tudo o que você quer saber será como é evidente o povo fica assim ela sabe ela vê e aí ficam endeusando essas pessoas que outra coisa não estão fazendo se não mercantilizando um potencial que não deveriam estar fazendo para ganhar dinheiro ou estão embalcando estão enganando estão iludindo estão adivinhando estão usando a boa fé dos consulentes para fazer essas pessoas ficarem dependentes dele psicologicamente por isso é que é importante você ter conhecimento e o conhecimento faz com que aquilo que está na introdução do evangelho segundo o espiritismo que muitos espíritas não leem não dão atenção não se ocupam estariam se protegendo se fosse uma coisa vista com olhos de inteligência com olhos racionais Kardec está dizendo o primeiro controle que se deve ter nas comunicações dos espíritos é sem dúvida o da razão ao qual é preciso submeter sem exceção tudo o que vem dos espíritos tudo o que vem dos espíritos toda teoria manifesta em contradição com o bom senso com a lógica rigorosa e com os dados positivos que se possuem mesmo que esteja assinada por respeitável nome toda ela deve ser rejeitada rejeitada eu conheço casos de pessoas que vão em centros espíritas que o mentor falou que segunda quarta e sexta tem que ir com uma cor na quinta sexta e sábado tem que ir com outra conheço lugares em que o mentor diz que na reunião pública o homem tem que sentar de um lado e o mulher tem que sentar do outro lado no salão mentores que dizem entre aspas que na hora de aplicar o passe o homem tem que aplicar passe no homem e a mulher tem que aplicar passe na mulher de onde saiu isto? é a total ignorância do que é o sentido vibratório o sentido da doação de energia isso é a manifestação do preconceito daquela postura sexista de que ai se o homem sentar do lado da mulher durante o culto pode ser que ele se insinue ou na hora do passe pode ser que ele tem uma uma conduta inadequada mas quem quem está na casa espírita está lá para isto então não devia estar lá e os dirigentes que estão lá deveriam estar vendo isso e avaliar as pessoas e dizer a elas você não pode agir desse modo não é pura e simplesmente dizer ah o mentor falou o mentor falou o que? o mentor não se mete em hora que começa o trabalho em hora que acaba não se mete que roupa você vai usar tem que usar branco quem disse isso por que que você aceita? porque não presta atenção no que a introdução do evangelho está ensinando não há nenhum tipo de justificativa para esse comportamento mas muitas pessoas dizem ah foi o mentor da casa pediu isso então essa situação só existe e só sobre existe nas instituições que não tem pessoas responsáveis por estudar as leis do universo que a doutrina espírita nos trazem e questionar as perguntas ou as posições do mentor o mentor tem que se meter nisso? não o mentor não tem que se meter o mentor sabe o que vai ser feito nós temos que cuidar das vibrações não da cor da roupa não de tirar sapato não de ficar estralando o dedo isso não é conta do mentor e o mentor que mande que se meta nessas coisas tão mundanas na verdade não é um bom espírito então é preciso ter noção que a doutrina espírita nos dá quando estudamos de que estas coisas não vem de espíritos elevados e nós estamos vendo que antigamente era muito fácil ludibriar as pessoas incautas ignorantes porque elas não conheciam estas leis e é óbvio que na ignorância muitas pessoas acendiam faroletes para endeusar médiums como até hoje costumam fazer inclusive em alguns que fizeram aí aconselhamentos para mostrar as pessoas que deveriam se comportar de uma certa forma e aceitar determinados procedimentos experimentais e que agora esses mesmos indivíduos que aconselharam isto estão vendo os tais procedimentos que as pessoas foram induzidas por eles mesmos a adotarem sendo contestados e sendo suspensos por serem maléficos e aí o que vão dizer? que foi o espírito que o espírito burlão? então e você que fez o que você achou que o fulano de tal o líder religioso também fez e mostrou fotografia dele fazendo e você foi atrás por que você não usou o raciocínio? e agora as consequências não são só para quem fez que foi lá mostrar que era bomzinho são para todos os que seguiram esse caminho por isso queridas irmãs é importantíssimo que nós observemos que nós não devemos mais agir com essa mente invigilante dependente do que os outros fazem nós temos que ir atrás de compreensão de entendimento por isso que é uma lei agora nós vamos ver Kardec comentando se a Solange quiser comentar mais alguma coisa tem um comentário bastante longo de Kardec que nós vamos aqui explorar vamos ver a palavra de Deus aos antigos tinha uma acepção muito extensa não era como em nossos dias uma personificação do senhor da natureza era uma qualificação genérica dado a todo ser colocado fora das condições de humanidade ora as manifestações espíritas revelando-lhes a existência de seres incorpóreos agindo como potências da natureza eles os chamaram deuses como nós os chamamos espíritos vejam só aqui deixa na tela mesmo esse slide nós vamos ver ali antigamente a palavra de Deus tinha uma acepção muito ampla tanto é que Moisés diz os cinco livros que ele próprio escreveu que foram induzidos por Deus Deus é que escreveu para que o povo seguisse sem questionamento não era como nos nossos dias a palavra Deus a personificação do senhor da natureza era uma qualificação genérica dada a todo ser colocado fora das condições da humanidade tudo vem de Deus que você não entende é de Deus ora estando as manifestações espíritas que hoje são chamadas assim revelando a eles a existência de seres incorpóreos atuando como se fossem as potências da natureza obviamente eles chamariam isso também de deuses como nós hoje por conhecer a sua origem chamamos de espíritos Kardec continua no slide seguinte é uma simples questão de palavras com a diferença de que na sua ignorância mantida de propósito por aqueles que nisso tinham interesse eles elevaram templos e altares muito lucrativos enquanto que para nós eles são simples criaturas como nós mais ou menos perfeitas e despojadas do seu envoltório terrestre e aí estamos vendo como que desde antigamente a interferência do interesse econômico fazia com que aqueles que eram os responsáveis pelos templos pelos altares cultivassem essa psicologia da superioridade de eles estarem sendo as pontes entre o invisível e o desconhecido e os pobrezinhos que iam lá pedir ajuda então com base nisso tornando-se um ritual uma cerimônia nós vamos vendo que eles conseguiram muitas vantagens agora para nós estes seres não são nem divinos nem superiores eles apenas estão em uma outra dimensão cada um deles tem o seu grau evolutivo e para nós portanto são criaturas simples estão como os espíritos nos explicam em diversos padrões de evolução e isso é importante que nós entendamos para não ficarmos endeusando existem espíritos isso está dito lá na introdução do evangelho que sabem tanto quanto os homens e alguns sabem menos do que certos homens espíritos que pelo fato de estarem do outro lado não estão detendo o conhecimento integral há homens na terra encarnados que sabem muito mais do que certo grau de entidades que não tem conhecimento não tem maturidade não tem evolução mas que se você invocar vai vir dar opinião vai vir dar palpite palpites ridículos palpites ilógicos que alguns vão tomar ao pé da letra porque foi feito foi o espírito que falou e que antigamente eram os deuses para eles na verdade eram espíritos não é o fato de não estarem vivos no corpo que confere a eles a plenitude do saber ao contrário eles são os mesmos homens e mulheres sem a roupa é como quando você chega da sua casa e tira aquela roupa que você usou no dia todo para você pôr para lavar tomar um banho depois você põe uma roupa limpa você vestido e você despido continua a mesma pessoa ou você muda na cultura na inteligência no saber você continua a mesma pessoa vestida ou não assim também acontece com a alma tendo a roupa de carne ou não tendo a roupa de carne ela continua do mesmo jeito se ela é viciada se ela é maldosa se ela é invejosa a morte não vai livrá-la desses defeitos ela continuará com isso do outro lado se ela é virtuosa se ela é boa se ela é generosa se ela é humilde ela continuará assim depois que o corpo morre ela apenas tirou a roupa da carne e agora continua vivendo como alma e é a alma que tem essas qualidades ou esses defeitos não é a matéria agora ainda continua né Solange? continua o comentário de Kardec vamos em frente porque ele diz assim se se estuda os diversos atributos das divindades pagãs reconhecem-se sem dificuldade todos os atributos dos nossos espíritos em todos os graus da escala espírita seu estado físico nos mundos superiores todas as propriedades do perispírito e o papel que eles desempenham nas coisas da terra o cristianismo vindo clarear o mundo com sua luz divina não podia destruir uma coisa que está na natureza pode continuar quanto aos espíritos sua lembrança está perpetuada sob diversos nomes segundo os povos e suas manifestações que não cessaram jamais foram diversamente interpretadas e frequentemente exploradas sob o domínio do mistério enquanto que a religião aí viu fenômenos miraculosos os incrédulos viram embustes graças a estudos mais sérios feitos com mais luz o espiritismo liberto de ideias supersticiosas que obscureceram através dos séculos revela-nos um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza e isto é aquilo que de verdade limpa a mente de todo esse misticismo de toda essa dependência de toda essa ignorância que faz com que algumas pessoas só viajem depois que a entidade disser que pode só mudam de emprego se o espírito disser que está autorizado vão perguntar ao espírito se eles podem casar ou se separar e não tem neles mesmos a confiança não se relacionam com a divindade autenticamente ficam sempre na dependência de uma opinião posso comprar uma casa que agora eu estava querendo mudar será que vai dar certo o que os espíritos tem a ver com isto você não está pedindo que os espíritos te iluminem a consciência você está dizendo que os espíritos digam a você que o negócio vai ser bom então você está transmitindo para ele transferindo para ele a decisão que depende de você tomar e se der errado você vai botar a culpa no espírito eu fiz isso porque o espírito falou ué, mas quem era aquele espírito você viu você puxou a capivara dele o povo fala assim dos antecedentes criminais você sabe quem que é a entidade que está respondendo coisas do mundo chão você acha que é um espírito superior você acha que ele conhece tudo então as decepções ensinam os leigos os ingênuos os incautos os ambiciosos através do sofrimento e isso a gente vai aprendendo só que a doutrina espírita veio para dizer não é assim que funciona as pessoas têm regras os espíritos têm regras existem regras que definem todo o nosso nosso intercâmbio e se você não não respeita essas regras você se expõe a quebrar a cara como muitos quebram para depois porém a culpa dos espíritos que não fizeram se não a parte do nível evolutivo em que eles se encontram como dizem a resposta aqui e o comentário de Kardec cada um está num padrão evolutivo cada um entende a realidade de um jeito somente os espíritos superiores são dotados de conhecimento de sentimento de profundidade filosófica para abordar as questões profundas sem ludibriar a inteligência humana portanto vamos em busca deles não vamos ficar indo pedir para a pessoa ler ler a minha mão para ver se eu vou ser feliz ou se eu vou casar se eu vou ter dinheiro não vamos procurar em nós os conteúdos necessários de trabalho de esforço de resignação de disciplina porque isso garantirá que nós tenhamos uma vida minimamente confortável Solange é isso mesmo bom lendo aqui até porque muitos muitos de nós às vezes tem aquela ideia meio mística de que quando se fala dos deuses deuses gregos os deuses romanos e nós vamos ver que aqui Kardec os espíritos estão nos dizendo não passavam de espíritos é lógico você vai encontrar essas atividades essas deidades pagãs em todos os níveis da escala espírita se você vocês lembram nós já estudamos sobre isso a escala espírita os diversos graus de 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 elevação que os espíritos possuem e vão desde os espíritos lá imperfeitos até os espíritos puros mas não é porque naquela época havia essas divindades pagãs que eram considerados deuses isso não significa que eles realmente fossem espíritos mais elevados ou espíritos superiores então em tudo isso é muito importante porque o espiritismo vem meio que desmistificar tudo isso vem nos trazer uma realidade muito simples que quando nós desencarnamos nós continuamos a ser aquilo que éramos e que muitas vezes não é porque nós estamos escutando um espírito ou uma uma entidade falando através de um médium que é porque essa entidade realmente tem um pouco conhecimento suficiente ou tem a elevação necessária para passar determinadas informações e aí vem importância mais uma vez do livro dos espíritos quando nos alerta sobre a importância de nós utilizarmos o crivo do bom senso o crivo da razão e tudo isso vai fazer com que nós possamos analisar e não escorreguemos em determinadas armadilhas do plano espiritual e até mesmo de espíritos zombeteiros é isso mesmo por isso que é importante o estudo isso gente nosso tempo já está se esgotando nós agradecemos a presença de vocês e no próximo Espiritismo Sem Mistério vamos continuar com esse tema esse tema um grande abraço até lá tchau Espiritismo Sem Mistério